Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Luiz, você viu que agora nós temos novos vizinhos? Eu vi. Se mudou uma família para a mansão. Deve ser uma família bem rica para ter comprado aquela mansão. Eu sei que eles têm uma filha bem bonita. Eu vi ela no dia da mudança. E ela parece ter a nossa idade, então podemos até fazer amizade com ela. Ela é da nossa idade? Sim. Que bom. Quero muito ser amiga dela. Quase nem tem meninas da nossa idade aqui por perto. Oi, pessoal. Oi. Meu nome é Lorena. Acabo de se mudar para aquela mansão no fim da rua. Oi, Lorena. Meu nome é Luiz e essa aqui é a minha amiga Cris. Muito prazer. Lorena, estávamos falando de você agora mesmo. Ah, é mesmo? Eu imaginei. Sabia que vocês estavam falando de mim. Sabia? Como assim? Ah, é porque eu sou a nova vizinha, né? Minha família é rica. Comprou a maior e melhor casa desse bairro. E além disso, eu sou muito bonita. É claro que todo mundo só vai ficar falando de mim agora. Nossa, que menina convencida. Ela está se achando. Agora me conta, pessoal, o que é que vocês fazem por aqui de interessante? Ah, muitas coisas. Nós gostamos de andar de bicicleta, ir no parque, no shopping também é legal. Ah, sei. Legal, eu gostei desse bairro. Pena que aqui tem algumas casas que estão um pouco feias. Tipo aquela casa azul, está com a pintura velha, e a grama do jardim está bem alta. O que? Aquela casa azul da esquina? Sim, a família deve ser bem relaxada, está envergonhando o nosso bairro. Sou eu que moro naquela casa azul. E o pintor vai vir pintar na semana que vem. Ah, me desculpe, eu não sabia. Pessoal, agora que eu me lembrei, tenho que fazer uma ligação. Depois nos falamos, até mais. Até. Acho que ela ficou com vergonha de ter falado da sua casa, por isso foi embora. É, ou quis mostrar o celular caríssimo que ela tem. Sinceramente, eu não gostei nem um pouco dela. Achei ela muito metida. Luiz, é você. Oi, Lorena. Mãe, essa aqui é a Lorena, a nossa nova vizinha. Oi, Lorena, eu sou a Roseli, muito prazer. É a sua família que se mudou para aquela mansão? Sim, isso mesmo, senhora Roseli. Ah, aquela mansão é maravilhosa. Sempre achei ela muito bonita. Obrigada, senhora Roseli. Filho, eu vou lá buscar as frutas e já volto. Tá bom, mãe? Eu vim aqui nesse mercado hoje porque eu queria comprar uns produtos orgânicos, sabe? É, legal. Aqui tem muito disso mesmo. Sim, e produtos orgânicos são muito mais caros, mas como eu sou milionária, posso comprar e pagar o preço que for. Nossa, mas que menina chata. Ela se acha melhor do que os outros, só porque é milionária. Tá bom, Lorena. Agora eu tenho que ir, tá? Ah, tudo bem. A gente se vê, até mais. Até. Nossa, que estranho. Ele foi embora tão rápido. Deu até a impressão de que ele estava me evitando. Ah não, não deve ser isso. Eu sou milionária e muito bonita, porque ele iria me evitar. Ele deve estar ocupado mesmo. Ah, ontem eu encontrei aquela vizinha, que se acha, lá no shopping. Ela ficou o tempo todo falando que é milionária, que o pai dela tem um Porsche e blá blá blá. Eu até tinha a esperança de que iria se mudar alguém legal para aquela mansão. Mas essa menina é muito desumilde, nem dá para ser amiga dela. Já não gostei nenhum pouco daquele dia que ela falou mal da minha casa. Eu encontrei ela esses dias também, lá no mercado. Ela é muito chata, minha nossa. E ficou ainda mais convencida, quando a minha mãe elogiou a mansão dela. Ficou falando que é milionária e que pode comprar e pagar o preço que for nas coisas. Eu rapidinho inventei uma desculpa e fui embora. Não quis ficar mais nenhum minuto do lado dela. Ué, pensei que você tinha gostado dela. Você elogiou ela, disse que ela era bonita. Isso foi antes dela abrir a boca. Depois que eu vi que ela era metida e se achava. Não gostei mais dela. É, não dá para gostar de uma pessoa tão desumilde assim. Será se ela não percebe que ela é chata agindo assim? Ela vai acabar ficando sem amigos. Ninguém vai querer a amizade dela. Oi, gente. Que bom que eu encontrei vocês. Eu tenho duas super novidades para vocês. Ah, é mesmo? O que aconteceu? Vou começar a estudar na mesma escola que vocês. Meu pai conseguiu me transferir. Depois que eu me mudei, a outra escola que eu estudava, ficou muito longe para eu continuar estudando lá. Nossa, que legal. Que sorte a nossa. Sim, não é incrível. E vamos poder ficar juntos na hora do recreio. Sim, vai ser incrível. Mas qual é a outra novidade? Você disse que eram duas novidades que tinha para nos contar. Ah, sim. A outra não é bem uma novidade. É mais um convite mesmo. Convite? Como assim? O que vocês acham de hoje à noite, vocês irem lá na minha mansão, para a gente assistir um filme na minha televisão de 80 polegadas? Ou se vocês quiserem, podemos jogar Play 5. Play 5? Você tem o Play 5? Sim, eu tenho. Nunca assisti filme em uma televisão de 80 polegadas. Vocês vão gostar. E aí, o que vocês acham? Sim, eu vou, com certeza. Eu também. Ótimo, então podem ir lá às 7 horas. Ah, e não esqueçam de tomar banho antes. E também de escovar os dentes. Está dizendo que não tomamos banho? Sempre tomo banho e escovo os meus dentes após as refeições. Você é muito desumilde, garota. Só porque é milionária e mora em uma mansão, acha que pode falar o que quiser pra gente. Calma pessoal, eu não quis ofender vocês. Por que é que isso sempre acontece comigo? Porque nunca ninguém quer ser meu amigo. Todos sempre me tratam assim e brigam comigo. Você é muito bocuda, está sempre falando o que não deve. Nunca percebeu isso. Não. Acho que esse é o meu jeito pessoal. Acabo falando essas coisas sem querer, sabe? Não é por mal. Então eu acho que já é hora de você mudar esse seu jeito. Pare de ficar falando que é milionária e que é bonita. E para a gente ir tomar banho e escovar os dentes. Tá bom, tudo bem. Agora eu entendi. Não vou mais ficar falando essas coisas para vocês. Querem assistir o filme ainda? Sim, e jogar Play 5 também. Ontem eu fui fazer as unhas naquele nosso salão favorito, amiga. E você não vai acreditar quem estava lá. Quem, Priscila? A Maria Luisa. A Maria Luisa aqui da nossa sala. Sim, ela mesmo. Aff, não acredito que ela está frequentando o nosso salão favorito agora. E você não sabe ainda do pior. O que, o que aconteceu? Ela veio conversar comigo, como se nós fôssemos amigas. Nossa, não acredito. E você colocou ela no lugar dela, né, amiga? Tive que ficar conversando com ela porque minha mãe e a mãe dela estavam perto. Amiga, parece que ela está vindo para cá agora. Aff, não acredito. Agora aquela pobretona vai ficar no meu pé, achando que é minha amiga. Oi, Priscila. Oi, Paula. Oi. Oi, Maria Luisa. Nossa, eu amei ontem aquele salão. Eu só fui mesmo porque eu ganhei um cupom. Lá é muito caro, né? Garota, o que você acha que está fazendo? Não somos amigas. Não venha falar comigo em público. Mas ontem nós conversamos no salão, pensei que tivéssemos virado amigas. KKK, você virar amiga da Priscila. Olha para você, garota. Pessoas como nós não têm amigas como você. Você é pobre e usa cupom de desconto para ir no salão. E só estuda aqui porque tem bolsa de estudos. Oi, pessoal. Agora pronto. Estou me sentindo na Pobrelândia. O que você quer, menino? Eu vim falar com a minha amiga Maria Luisa. Tá explicado. Viu, amiga? Esse é o problema de falar com os pobres. Eles acham que podem ficar chegando para conversar com a gente como se fôssemos pessoas comuns. Vamos embora logo, Paula. Antes que mais um pobre apareça. Não ligue para elas, Maria Luisa. Essa Priscila é uma falsa. Ontem eu encontrei com ela no salão fazendo as unhas. E ela conversou comigo normalmente. Aí chega aqui na escola. Só porque ela está com a amiguinha dela. Fica me humilhando e me desprezando. Mas essas duas são assim mesmo. Toda vez elas ficam humilhando as pessoas. Elas se acham melhor do que os outros. Principalmente a Priscila. Só porque o pai dela é o prefeito da cidade. Ela acha que pode falar com os outros do jeito que quiser. Ela é a filha do prefeito? Sim. E a minha mãe ainda votou nele. A minha também. Na verdade, a minha família inteira votou nele. O pai dela parece ser um homem bom, humilde. Nunca iria imaginar que o prefeito tem uma filha tão desumilde como ela. Não acredito, Juliana. Por sua culpa, nós tiramos nota baixa na atividade. Mas a nota 7 não é baixa. É sim. Para nós a nota 7 é baixa. Sempre temos que tirar de 8 para cima. Talvez se vocês tivessem ajudado em alguma coisa na atividade, poderíamos tirar uma nota melhor. Mas como sempre, eu tenho que fazer tudo sozinha e vocês nunca fazem nada. Já basta nós deixarmos você conversar com a gente. Porque você é feia e se veste muito mal. Como você consegue usar essas roupas horríveis? Ah, o que foi fofa. Você agora vai chorar, é? Juliana, está tudo bem? Cai fora, pobretão. Essa conversa é particular. Estou falando com a Juliana e não com vocês. Vamos embora, Paula. Deixa essa feiosa e pobretão pra lá. Vamos. Mãe, o que está acontecendo? Por que a polícia levou o meu pai? Filha, seu pai foi preso por roubar dinheiro da cidade. E agora perdemos todo o nosso dinheiro. Vamos ter que se mudar para a casa da vovó. Casa da vovó? No interior? Nós estamos pobres. Não, minha filha. Estamos pior que isso. Não acredito. Como assim pior do que pobres? Estamos falidos. Não temos como devolver todo o dinheiro que seu pai roubou. E todos na cidade nos odeiam, então temos que ir embora logo. Não pode ser. E agora o que vou fazer? Não quero morar no meio do mato, lá naquela casa velha da vovó. Aquela casa velha é nossa melhor escolha. E qual é a outra opção? Morar debaixo da ponte. Como assim embora, amiga? Eu tenho que ir, amiga. Eu só venho me despedir de você. Vou embora para a casa da minha avó no interior. Agora eu vou ficar sozinha naquela escola. Não pode ser. Mas agora eu sou pobre. E todos da cidade odeiam a minha família. O que você queria tanto falar comigo, Paula? Eu queria fazer a atividade de inglês com você. Pode ser. Não? Estou fazendo minhas atividades sozinha agora. Lá conversei com a professora e ela deixou. Mas você sempre fazia comigo e com a Priscila. Na verdade, eu que sempre fazia tudo sozinha. Vocês nunca faziam nada. Oi, Juliana. Oi, Alan. Tá tudo bem? Essa riquinha está te incomodando? Ela quer que eu faça atividade de inglês com ela. Mas eu já disse que não vou fazer. Cai fora, menina. Ela não vai fazer com você. Cadê aquela sua amiguinha filha do prefeito? Ah, lembrei. Agora ela é pobre e teve que ir embora. E agora? Você ficou sozinha. Paula, você está faltando muito nas aulas. Você não entregou o trabalho e nem fez as atividades. Mas professora, ninguém quis fazer o trabalho e as atividades comigo. Todos me desprezam nessa escola. Você deveria ter feito sozinha, então. Sozinha? Sim, se você não tem amigos, deveria ter feito sozinha. E se você continuar assim, vai acabar reprovando. Todos nessa escola me desprezam. E agora, todos os dias eu passo a hora do recreio dentro desse banheiro. Eu queria tanto ter amigos. Mas a única amiga que eu tinha era a Priscila. E agora que ela foi embora, eu fiquei sozinha. Paula. Oi, Maria Luisa. Você está chorando? Está tudo bem? Não é nada. Maria Luisa, eu queria te pedir desculpas. Eu nunca deveria ter falado com você daquele jeito. Ah, tudo bem. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que todo dia você fica sozinha dentro do banheiro na hora do recreio? Porque eu não tenho amigos, as pessoas não gostam de mim. Acho que é porque você é muito desumilde. Talvez, se você fosse mais humilde e pedisse desculpas para as pessoas que magoou. Você teria amigos. Acho que você tem razão. Eu vou fazer isso. Obrigada Maria Luisa. Já pensou em ganhar Robux? Nesse mês, eu vou fazer 4 sorteios aqui no canal. Agora são muito mais chances de você ganhar. Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu neck do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. E, boa sorte.